Fala, meu povo! E aí, galera? Como é que vocês estão? Beleza? Não, peraí, comecei errado, né? Fala, fiotes! Agora sim! Eu sou o Calil e bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Gamer Liu Games. Como é que vocês estão, meu povo? Agora sim, tô achando que tô abrindo live, tá ligado? Vocês estão bem, pessoal? Tudo mundo tranquilinho, de boa, em paz? E aí? De boa? Agora, hoje é um grande dia, porque dia 11 de novembro vai ser disponibilizado, pelo menos tá tudo certo, pode ser disponibilizado hoje, né? O novo evento de assentamento em Assassin's Creed Valhalla, o evento Oscoreia, se eu não me engano, é assim que fala, que é basicamente a história aí da caçada selvagem de Odin, tá ligado a caçada selvagem lá do The Witcher? Todo mundo conhece? Então, Wild Hunt, é basicamente a mesma coisa aí que vai tá rolando aqui, né? A gente vai ter vários eventos novos, né? Outros nem tantos, missões novas, e é bem provável que hoje, à noite, né? Por volta aí das 18, 19 horas, a gente abra uma live pra conhecer juntos, fazer tudo, os banques, tudo que tiver pra fazer, né? O que que eu tô fazendo aqui, galera? Seguinte, em antecipado, eu quero mostrar pra vocês alguns dos itens que você vai tá pegando, tá? Nesse evento que vai chegar hoje, esse vídeo tá saindo agora de manhã, 8 horas da manhã, então desculpe, bom dia, né? Pra você que tá assistindo agora, e eu não sei que horário exato vai rolar o evento, né? Eu realmente não sei, mas eu acredito que depois das 9 horas, mais tardar, 11 horas da manhã, todo mundo já vai ter acesso a ele, né? Fiquem de olho, porque se rolar antes, eu vou tá avisando lá também no meu Twitter, você sabe que eu sempre aviso, enfim, galera. Eu quero tá mostrando pra vocês as tatuagens, o cabelo e a barba que vocês vão tá pegando no evento de hoje, tá? Eu já consegui pegar adiantado aqui por conta dos arquivos no PC, então por que já não mostrar, né? Galera, é o seguinte, primeira coisa que a gente vai ver aqui, tatuagem. Então vamos lá, essa tatuagem aqui, ó, tatuagem fogo e aço, é o nome, né, do conjunto de tatuagens que vocês vão tá adquirindo hoje, depois que fizer todos os... eu acho que vai ser o mesmo esquema, né? A gente vai fazer alguns eventos, vai pegar alguma moeda específica e ir lá e gastar na lojinha do evento, né? Então vamos colocar aqui só pra que vocês possam ver. É o... aparentemente é uma homenagem, né, a Ugin e Munin, né, os dois corvos de Odin, cês tão vendo aí? Em cada peito do Eivor tem um corvo, um de boca aberta no esquerdo e um de boca fechada maior aqui no direito, né, tá vendo? Beleza. Braço direito. O que que tem no braço direito? Eu tô vendo pela primeira vez com vocês, ó, pessoal. Não sei, no braço direito tem alguma coisa, cara? Se tiver algum desenho aí que vocês estão enxergando e eu não, comentem, tá? Mas eu não tô enxergando nada, pra mim é só um borrão. É, não tô enxergando nada. Beleza, vamos lá pro braço esquerdo... Ah, não, agora é o braço direito, né? Errei de braço, não tem problema. Tá aí, é a mesma coisa. Tipo, era a tatuagem que o Eivor gostava e eu precisava apagar. Eu acho que ele escreveu, né, no peito o nome de uma namorada, no braço o nome de outra, aqui o nome de outra. Aí foi no tatuador e falou, velho, tampa tudo isso aí. Não deu certo. Bom, depois nós temos aqui, aqui, ó, essa é bonita, hein? Galera, isso aqui é o quê? É um cervo, né? Mano, essa é bonita. Eu sempre confundo esses animais, mano, cervo, veado, é... Eu sempre, sempre confundo. Tem galho grande, pra mim é o mesmo bicho, mas sei lá, eu acho que é cervo, né? Ó, alce, sei lá. A gente tá vendo aqui o bicho e o bicho... E lá em cima, lá, alguns corvos, né, voando. Mano, tá muito bonita essa tatuagem, viu, pessoal? Tá muito bonita a tatuagem. Vamos agora aqui no rosto, né? Ó, eu não sei o que significa, tá? Também é uns borrão. Agora, o que, com certeza, vocês querem ver é o cabelo. Notem aqui, ó, nós temos... É um estilo de cabelo novo e várias cores, né? Cabelo de ossos. O loiro... Opa, volta aqui. Ó, o loiro. Bizarro, né, mano? Você é doido. Castanho claro. Castanho escuro. E o ruivo. Eu vou deixar o que eu tava usando de cabelo. Escuro, olha só. É esse aqui, hein? Obviamente, a Eivor não tem barba. Então, pra ela, não vai ter essa opção que eu vou mostrar pra vocês. Mas, pro Eivor, claramente, temos isso aqui, ó. Ó. Cara, é muito bizarro, né? Caramba, uma mandíbula, velho. Olha isso. Tem umas coisas escritas ali nela, tal. Ó. Então, ó. Pra vocês conhecerem, pessoal. Esse é o conjunto de tatuagens, cabelo e barba. Que vocês vão estar pegando a partir de hoje. Assim que o evento estiver disponível, tá? Tá aí. Vamos dar uma olhada lá pra fora. Até mais tarde, colega. Tchau, Eivor. Vamos colocar a Didi aqui. Que é mais legal pra gente poder ver. Aí, vamos pro sol, né? Deixa eu tirar aqui. Esconder os itens. Pra gente poder ver o meninão. O que vocês acharam? Eu gostei da tatuagem das costas. O restante não me atraiu, não. Mas é minha opinião, né? Mais esquisito esses ossos. Tudo embramado aqui atrás, né, meu? Olha aí. Eu não sei, cara, se o Michael do canal Lexers Game... Eu não sei se ele me mandou o corvo, cara. O corvo, eu acho que não. Mas deixa eu dar uma olhada pra ter certeza. Ele não mandou, mano. Não, não mandou mesmo. Não mandou mesmo. Mas vocês vão estar pegando também um corvo. Que ele tem alguns detalhes de osso. Quer ver? Eu acho que dá pra mostrar pra vocês, mano. Deixa eu mostrar aqui, ó. Pera aí. Tentei pegar uma imagem aqui, mas eu não consegui mostrar, pessoal. Mas não tem problema. Hoje ainda vocês vão ver, tá? É um corvo cheio de apetrechos, né? De ossos. Igual o nosso Eivor tá aqui, tá? Vou até aproveitar que a gente parou nessa pose legal aqui, ó. Vou tirar uma fotinha dele pra já fazer aí a nossa thumbnail, né? Por que não? Tá aí. E uma foice também, tá? Fora isso, então, é estes detalhes que eu tô mostrando pra vocês. Já tá confirmado, então. Conjunto de tatuagens. Esses apetrechos num novo modelo de cabelo e barba. Pro Eivor masculino, né? A barba, óbvio. Uma foice de duas mãos. E uma skin pra ave, beleza? Ah, fora isso também, claro. Tem esquemas de assentamento. Nada grandioso e que estimula a galera a jogar novamente. Novamente. Fora isso, pessoal. Eu não mostrei pra vocês. Chegaram alguma... Vão chegar, né? Algumas tatuagens novas. Comentem pra mim. Pô, Kalil, pra mim já apareceu. Pra mim, não. Posso ver seus produtos? Eu acho que ainda não chegou no jogo. Mas se chegou, comenta aí que eu não tô sabendo, tá? É... São essas daqui, galera. São pequenos símbolos da franquia Assassin's Creed, tá? É pra ter mais aqui. Provavelmente vai chegar de todos os jogos. Nós temos, ó... De Assassin's Creed, o primeiro. Assassin's Creed 2. Assassin's Creed Brotherhood. Tão vendo ali? Irmandade Chinesa. Irmandade Levantina. Irmandade Otomana. Pequenininha, né? Poderia ser a costa inteira. Não entendi ainda o motivo pelo qual eles colocaram desse jeito. Mas tá aí. Fora isso. Vem pra cá. O que que eu não mostrei pra vocês ainda? Tem o pessoal me cobrando. Então vamos lá, mano. Vamos mostrar. Na Ubisoft Connect, pessoal. Vamos entrar lá. Chegaram alguns itens pra que vocês possam pegar. Principalmente, eu acho que o mais interessante de todos eles, né? É, de fato, a espada que até então tava disponível só pra Mentors Guild e agora tá disponível pra todo mundo. Nós já fizemos vídeo aqui, já mostramos ela em detalhes, mas caso você não tenha visto, é essa daqui, ó. Tá vendo aqui? Garra de Valvran. Eu já tenho, né? Então não tem como pegar de novo. Mas se você não tem, ela tá custando, se eu não me engano, 100 Units, né? 100 Ubicoins ali. A lâmina de Skadi. Falamos sobre ela já em vídeo. Opala. 50 Opala. Mano, resgata aí. Ok. E o restante, ó. E o brasão da Mentors Guild. Vamos pegar também, pô. Como que eu não tenho isso aqui? Tá de brincadeira? Vamos lá, mano. Vamos colocar lá pra ver. Isso aí. Eu gostaria de ver o seu estoque. Ó, tá aí, mano. Mentors Guild. Ai, que irado. Mas retorno, né? Falo de novo. Não faz sentido terem colocado esses pequenininhos, cara. Poderia tá grandão isso aqui. Enorme na costa, né? Não faz sentido, mas tudo bem. Estou indo. Se cuida, colega. Até a próxima, Eivor. A espada. Ela é essa daqui, pessoal. Cadê, 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 cadê? Cadê a minha espada? Tá aqui. Tô vendo aí? A garra de Valvran. Inicialmente, né? Ela foi criada só para os mentores, mas agora tá disponível pra todos vocês, pessoal. A ideia sempre foi essa, né? Criar itens para disponibilizar para toda a comunidade. Mas não sei por que inicialmente eles só entregaram para os mentores. Agora tá para todo mundo. Aumenta o dano corpo a corpo. Deixa eu ver... É isso mesmo. Aumenta o dano corpo a corpo com o finalizador. Duração de 10 segundos. E esse boostzinho é mais 15 de dano, tá? Vou pegar ela aqui. Olha a danadona aí, ó. Ela é muito bonita, tá? Entre as duas que foram criadas pela Mentors Guild, na minha opinião, essa aqui, é a que mais me chama atenção. É a mais bonita, né? E tá disponível aí pra você, pessoal. Se você tiver 100 units, vai lá pegar, que vale a pena, beleza? Pessoal, então é isso. Um ótimo dia de evento pra vocês, né? Arrebenta na Caçada Selvagem e de noite quero vocês aqui comigo, beleza? Pessoal, não se esqueçam de dar uma olhada nos comentários fixados e também na descrição que eu coloquei um link de ofertas bem interessantes de itens, né? De Assassin's Creed. Se você quer dar uma olhada lá em livros, HQs, coleções especiais, né? Alguns itens aí exclusivos, especiais de Assassin's Creed. Dá uma olhada lá também se te interessar, é nóis. Pessoal, um forte abraço. Tudo de bom. Fiquem com Deus. Até o próximo vídeo, se Deus quiser. Valeu! Tchau! 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 Tchau!